Oi turma, nós sabemos que a visão é um importante sentido para as aves de rapina. Os olhos de muitas espécies são exageradamente grandes, ocupando cerca de 15% do peso total da cabeça. Mal há espaço para a fixação de uma musculatura que permita essas aves de olhar para os lados ou para cima e para baixo. Por isso, elas compensam com uma grande amplitude de movimento de seus pescoços, longos e flexíveis. Podemos ver que os olhos estão situados quase que totalmente fora do crânio. Então, como que os olhos ficam protegidos e acomodados na cavidade ocular? A natureza, ela é sábia, com a ajuda de uma estrutura chamada de anel esclerótico. Este anel é composto por diversos ossículos, entre 10 e 15, depende aí da espécie de ave. Sobrepostos e justapostos, não possuindo qualquer conexão com os ossos do crânio e unidos através de uma aponeurose, que é constituída de tecido conjuntivo fibroso e muito resistente. Nas aves noturnas, como as corujas, a conformação tubular de seus olhos, que juntamente com suas grandes pupilas e distância focal, permitem com que essas aves, elas captem o máximo possível de luz em ambientes escuros. Curtiu esse vídeo? Então, até a próxima aí, com a Turma do Gavião. Grande abraço!